Olá, seja bem-vindo ao canal Crente Ligado. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e deixa também aquele like. Sem enrolação vamos agora para o conteúdo deste vídeo. Leonardo Salli, sai para viajar em um destino que não foi revelado. Nesta viagem ele foi acusado de ter furtado uma mala em um aeroporto. A acusação foi por dois policiais, o fato ocorreu nesta segunda-feira dia 17. Leonardo Salli gravou um vídeo explicando como foi que tudo aconteceu. Fora isso, nessa mesma transmissão ao vivo em seu Instagram, ele revelou que foi liberado para seguir viagem, e nessa viagem sofreu uma tentativa de assalto. Ele sofreu vários disparos, porém não foi atingido pois ele estava com um carro alugado que era blindado, e esse vídeo foi gravado ao lado de seu advogado para relatar o livramento. ...comer alguma coisa e fazer a hora do voo. Não tinha nem o número do portão ainda mencionado. Resumindo, estamos andando em direção a um Burger King que tinha lá para a gente comer. O Burger King estava fechado, os caras estavam almoçando, só voltaria de tarde. Fomos sentar em outro lugar que era no Viena, um restaurante do lado. Chegamos lá, decidimos voltar para o Burger King, porque lá não tinha. Só estava no cartaz do hambúrguer, tinha saído do hambúrguer, enfim. E aí, desceu no Burger King. Daqui a pouco estamos comendo o hambúrguer, saiu o hambúrguer. Tá, a minha mala aqui do lado, a mala do meu pai e a mala do Henrique. E aí chega... ...tá rindo de quê? ...de dois policiais. Chega dois policiais federais, irmão brabo, lá. Meu irmão, olha só. Aí, ó, acabamos de receber uma denúncia de roupa de mala aqui. Vocês estão precisando de alguma coisa? E eu com o Burger King na boca comendo. Falei, não. Quem são essas malas? Eu falei, essa é minha. Aí meu pai, essa aqui é minha. Aí o Henrique, essa aqui é minha. Aí por trás da cadeira aqui, pro outro lado, meu pai está sentado. Pô, tomou uma mala preta e disse, e essa mala aqui é de quem? Aí eu, não sei, não sei o que você chaminha. E aí, ele bem agitado. Não foram vocês não, né? Não. Saiu. Nisso que ela saiu, nisso que eles saíram, voltamos com medo. Eu até brinquei com a vida que estava comigo. Ficou com medo, né? Ficou com medo, né? E a gente rindo, brincando, e eu comendo. Daqui a pouco, daqui a pouco, os dois policiais voltam mais brabo ainda. Você não está brincando com a minha cara? Porque o senhor queria sair preso aqui agora. Eu falei, caralho, cara. Aí eu falei, isso no meio do aeroporto. Aí eu falei, irmão, não entendi. Como é que é? Eu não entendendo nada. Aí meu pai puxa na câmera. Eu já puxei. Quando puxa na câmera, está lá eu, pegando a mala da mulher, indo para lá. Por que eu peguei a mala? Por quê? O meu pai não carregava a mala dele. A mala do meu pai é preta. Quem carregava a mala do meu pai? Ou era eu, ou era o Henrique para ajudar. Então eu carregava a minha mala e a mala do meu pai. Ou o Henrique carregava a mala dele do meu pai. E a mala do meu pai era tipo, pô, a minha mala do Henrique preta. Igualzinha a mala. Eu cheio de sono, com sono que só, fechei. Está rindo que nem você, meu sorriso. Está rindo que nem você. Eu cheio de sono que só. Irmão, eu peguei a mala no meu subconsciente. Foi naquele automático que você pega alguma coisa e vai aqui. Nem eu lembrava. Nem eu lembrava o local e tá. Quando apareceu a mala sendo pega, e levando, como é que explica que o Henrique preta agora? Estava lá, eu falei, meu amigo, explica uma coisa para o senhor, eu sou pastor. E a cara não diz que ele é pastor, que o senhor não vai? Meu amigo, eu sou pastor. Eu sei que tem câmera em todo canto aqui. Eu ia me queimar por causa de uma mala de uma mulher. O que eu queria era mulher? Eu vou roubar uma saia? Eu não preciso disso, não. E eu tentando explicar o camarada, irmão. E detalhe, quando eu vi, eu na câmera do celular, pegando, eu fiquei estarecido. Porque eu falei, caraca, cara. Que hora foi isso? Eu estava dormindo com sono. E aí eu fico falando assim, meu Deus do céu, os inimigos já falam mal de mim. E aí eu vi aquilo ali, já estava vendo a cidade, já olhando. O meliante pega a mala no meio do aeroporto e leva diretamente para o Burger King. E aí eu falei, meu Deus, fala o mal de mim, sem ter nada. Aí resumindo, mostrei o Instagram lá para o policial, mostrei quem eu sou, mostrei. E aí ele, não, não, é porque a gente viu, não sei o quê, pá, pá, pá. E liberou, resolveu as coisas. E aí a mulher pegou lá a mala. E eu falei, meu Deus do céu, quem é essa mulher? Eu sabia que era mulher para pedir perdão. Eu falei, me leva a mulher para pedir perdão. Não, deixa de falar que ela está com medo. Eu falei, me ama de mim. Caramba! E aí, beleza. O pessoal está morrendo de rir. Calma aí, irmão, que vai chegar para chorar. Aí, detalhe. Irmão, eu falei, o avião quase cai. Quase cai mesmo. Você não tem noção de como os passageiros ficam. Você não sabe o que eu estou falando. Aonde, pai? A altura de Benfica. Depois da 77. Depois da 77, né? A altura de Benfica é desse. E aí, eu estava, meu pai do meu lado, eu no carro. E eu, conversando com ele. E conversando e tal. Resumindo. Do nada, para uma moto do lado, no corredor. Eu estava no meio. Para onde eu olhava, tinha carro. Que é uma frente, que é outra. E aí, batem na janela. Já arma, com a arma já. Bate na janela. Pá, pá, pá. E é muito rápido que acontece isso. Sobe. Deve estar aí. Começando. Quando eu olho para o lado, batendo. E aí, tentando puxar a maçaneta. Bem que estava fechado. Olha a espécie aberta. Puxando a maçaneta e batendo com a arma. No vidro. Se fosse um vidro normal, quebrava. Batendo forte mesmo. Aí, batendo. Na, na, na. Para abrir. E eu olhando aquilo. Eu olhei para o lado. E eu fiquei olhando. Eu fiquei, tipo assim. Sem reação, né? Falei, caramba. Eu fiquei olhando. Quando ele pegou a arma e apontou na nossa direção. Aí, me deu um start. Aí, eu passei a ré. Virou o volante todo para a esquerda. E a moto estava parada do meu lado. Aí, eu virei o volante todo para a direita. O carro voltar na ré para a esquerda, né? Quando você vira para a direita, ele volta na ré para a esquerda. Que bateu na moto com o cara. Caiu a moto. Aí, o piloto tinha dor, bandido. O que estava com a arma atrás, o que estava pilotando. O que estava com a moto pilotando, caiu. Caiu com a moto. E o que estava atrás, começou a atirar. Bau, bau. Fui direto. Fui embora. E aí, a gente cortando todo mundo. Saindo todo mundo. Está vindo de caminho ainda. Estão engarrafados. Tudo engarrafado, irmão. Eu baixei o Toretto. O Pelotos Furiosos. Meu irmão, eu não sei como. Porque estava tudo parado. Eu consegui ir cortando Deus comigo. Mas, deixei uma unção na minha vida. Eu falo que é Deus. Sabe por quê? Porque eu me conheço. E quando a gente está numa situação de perigo, a adrenalina é tão grande que a pessoa treme. Tem gente que para. Eu fiquei na calmaria. Estão 10 mil pessoas aí conosco. Eu fiquei numa calmaria. Eu consegui ficar tão tranquilo. Eu consegui fazer isso tudo. Para a glória de Deus. E não se bater em nada. Sem voar. E aí, conseguimos sair. E aí, eu cheguei aqui. Aí, o Tony estava indo para a igreja. Vem cá, Tony. Aí, o Tony estava indo para a igreja. Tony voltou. Para me socorrer. Aí, fomos lá na polícia. E aí... Fala aí, Tony. Fizemos... O que foi o nome daquilo? É R.O.? Fizemos uma ocorrência registrando o episódio para que a gente possa fazer e sempre cumprir a legislação. E, obviamente, abençoado por Deus, mas zelando pela nossa... com a nossa integridade, né? Pera aí, fala lá e tira foto do carro. Aí, coisa assim. Mas os internautas estão acusando de ser tudo uma armação, pois dias antes ele recebeu uma oração revelando sobre o livramento que ele iria receber. O sangue escorria pelas pernas. E o senhor estava com uma camisa clara e uma bermuda. Clara e uma bermuda. Eu falei, senhor, que visão é essa? Que não seja coisa da minha cabeça. Deus falou para mim. Pagaram. Um grupo de outro estado. Para vir aqui para fazer uma maldade com a tua vida. Só que enquanto a maldade estava feita. E pagaram caro. Deus falou para mim por causa dessa vigília. Eu estou cortando esse laço. Eles iriam tramar da mesma forma que tentaram tramar como se fosse um assalto para matar no volante. E dizer que foi um assalto. Mas antes do laço ser armado, essa vigília já estava para acontecer. E o anjo do livramento está chegando aqui agora. Então, crente ligado. Será que isso que os internautas estão falando é uma armação? O que você acha? Hum, tá meio estranho isso tudo, hein? Coloque sua opinião aqui nos comentários. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho